A realidade fala por si. No Brasil, o planejamento familiar ainda é privilégio de poucos. Os mais necessitados não têm acesso a métodos contraceptivos ou a cirurgias de esterilização, como a laqueadura e a vasectomia. Muitas vezes, a única saída é o aborto clandestino que mata cerca de 200 mil mulheres por ano no país. Mas na comunidade da favela de Paraisópolis, em São Paulo, uma iniciativa pioneira tem procurado levar orientação e acompanhamento médico gratuito. O que mostra mais uma reportagem da série Vida em Família. O pequeno Pedro chegou de surpresa. Fernanda e o marido não pretendiam ter filhos, mas ela engravidou logo na lua de mel. A gente não esperava, né? Então, quando a gente, assim, não planeja uma coisa, vem assim, acontece de surpresa. Mas aí a gente foi indo, foi indo, nós dois pensamos tudo, aí falou, não, vamos. Já que veio, né? É uma missão que a gente tem aqui para cumprir, é cuidar do Pedro. Agora, ela garante que todas as precauções são tomadas para evitar a chegada de um novo bebê. Tem que ser pensado muito bem antes de você querer ter um outro filho, porque a situação de hoje, do mundo de hoje, não é uma situação, assim, de uma certa estabilidade, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Fernanda vive a rotina de toda mulher moderna. Trabalha fora e ainda cuida da casa e do filho. De acordo com o último censo do IBGE, atualmente há média de dois filhos por mulher. Até a primeira metade do século XX, a história era outra. As mulheres passavam mais tempo em casa e tinham cinco ou seis filhos. Não existiam métodos contraceptivos. Em 1996, o planejamento familiar se tornou o direito de todo cidadão, previsto na lei brasileira. Desde maio deste ano, é obrigatório que os planos de saúde cubram cirurgias de esterilização. A comunidade de Paraisópolis abriga cerca de 80 mil habitantes, pessoas que vivem uma realidade carente e que muitas vezes não conseguem planejar sozinhas a vida familiar. É aí que entra o projeto Escolha Consciente, que fornece orientação e acompanhamento médico de graça. Em quatro anos de programa, mais de 1.500 mulheres e famílias já foram beneficiadas. É o caso de Emília. Foi mãe pela primeira vez quando precisou adotar a filha de sua irmã, que morreu na hora do parto. Não estava preparada, mas encarou a missão. Dois anos depois, engravidou sem querer. Com duas crianças em casa, ela encontrou apoio no centro do hospital Albert Einstein. Muitas opções para me escolher, tomar injeção, comprimido, usar camisinha, mas eu quis, foi o dia. Rita conta que quando ainda morava na Bahia, não tinha acesso à informação para evitar gravidez. Ela não se protegia de nenhuma maneira durante as relações sexuais. E o primeiro filho nasceu quando ela tinha 21 anos. O segundo logo veio. Fiquei pensando, né, que não estava na hora ainda dele vir, né, mas fazer o quê? Você teria condições financeiras de assumir dois filhos? Não tinha. Não tinha, só meu marido trabalhava e... Mas aí, depois de seis meses eu caí na real. Só depois da terceira filha é que ela procurou ajuda. Agora sabe a importância de se prevenir. O objetivo do programa é oferecer aos casais da comunidade Paraisópolis a oportunidade de escolher métodos anticoncepcionais da sua própria escolha, métodos que serão seguros, eficazes, para poderem planejar o tamanho da sua família e o intervalo entre os filhos. A cada 100 atendimentos, 64 mulheres relatam não ter planejado a gravidez. Quem mais procura apoio tem entre 20 e 35 anos em vida sexual ativa. Um quarto das adolescentes que vão em busca de ajuda já são mães. O não planejamento implica na não aceitação de uma gravidez. A não aceitação da gravidez implica num não vínculo formado. Então a qualidade de vida e todo o processo de autoconhecimento, de formar uma família efetivamente, ela é quebrada. Então quando você planeja, quando você vê isso como uma responsabilidade sua, todo o processo posterior ele é mais tranquilo, é mais facilitado.